Uma tranquilidade para depois de um tempo poder falar, bom, isso talvez não seja a função social da empresa, né? Então, mas a ideia é basicamente essa. O que seria a tal da função social da empresa que traz com a 1.101 essa nova perspectiva sobre o sistema de insolvência no Brasil? Basicamente, a função social da empresa é, olha, não tem como eu pensar, que nem eu estava falando no início, não tem como eu pensar na empresa, na sociedade empresária como uma pecinha fora de um sistema todo complexo que gera emprego. Então, assim, eu preciso trabalhar com essa lógica que permita com que as pessoas efetivamente visualizem que a empresa, a atividade empresária precisa ser mantida. Precisa ser mantida e a ideia é que se eu mantenho é porque existe boa vontade das partes interessadas, que é a principal parte interessada, a coletividade de credores. Será que não basta a gente chamar os credores virarem e falar assim, meu filho, vem aqui conversar comigo? Será que tem como você me dar 10% de desconto e dividir em 10 vezes? Mais ou menos essa brincadeira que eu faço, né? Os planos de recuperação judicial, eu tenho a impressão que até 2010, os primeiros 5 anos, eles eram muito calcados, nem sempre, tá? Mas, sobretudo, das empresas mais simples, né? Eles eram muito calcados no parcelamento e no deságio, né? E se a gente for ver o artigo 50 da 101, que vai falar sobre os meios de recuperação, eu tenho ali uma série de meios de recuperação. Eu tenho possibilidade de fusão, eu tenho possibilidade de compra direta, eu tenho possibilidade de tudo ali. É impressionante. Arrendamento, cara, locação do estabelecimento empresário, negociação coletiva com os trabalhadores para diminuição de salário. Olha só, quando a gente fala isso, a princípio, a tentativa do aluno é colocar falso, né? Não, mas se tiver negociação coletiva, a gente pode reduzir a jornada, reduzir o salário, né? Desde que a gente tenha a previsão do plano de recuperação judicial, que será votado, que vai ser homologado pelo juízo, enfim, uma série de situações ali que prevenha a legalidade daquele instrumento, né? E aí, Cleise, acho que a gente começa a entrar nesse aspecto da recuperação específica, nessa passada, né? A recuperação extrajudicial. Lógico, você tem o extra, que é diferente, mas no que se diferencia em essência a recuperação judicial da recuperação extrajudicial? Basicamente, como o próprio nome fala, a recuperação extrajudicial corre à margem do poder judiciário, mas é interessante porque não é tão uma margem assim. É, mas não é. Na verdade, a recuperação judicial é como se você colocasse toda a negociação dos credores embaixo do guarda-chuva do poder judiciário. Então, quando você faz um pedido de recuperação judicial, a despeito de a gente saber que você não faz um pedido de recuperação judicial de supetão, notinha de rodapé para casa, caso americanas, é diferente. a priori, a gente meio que programa, a gente estuda, né, com o cliente, se é aquela melhor medida, etc. Quando eu falo da recuperação extrajudicial, eu não levo a minha parte de negociação para dentro do poder judiciário. E aí